Eu não conhecia o secretário, confesso que não conhecia, confesso que até foi a surpresa quando o nome dele surgiu, até que saber de onde, mas foi através do conhecimento que o secretário Nunes tinha. E o secretário Nunes, para mim também, está acima de qualquer suspeita, pelo que eu o conheço. Com relação ao caminhão, hoje, eu só ouvia de hoje, então não ouvia a primeira, mas o vereador Maicon se posicionou no sentido de que essa empresa não pertencia ao secretário e que era de princípio de Santa Catarina, se eu não me engano. Bom, ainda sobre esse caso, acho que muitos já falaram aqui sobre o risco de nós falarmos algo sem ter a prova. porque o ônus da prova cabe a quem alega, não é o inverso. Então, a partir do momento que eu tenho a prova, eu posso falar, sob pena de eu responder por aquilo. e cada um de nós aqui é responsável por aquilo que diz, por aquilo que escreve, enfim, e não estou aqui para defender o secretário, mas sim a administração. A administração que, em tese, não vejo maiores problemas, até porque não se exige diploma de curso superior para ser secretário, nem mesmo do meio ambiente. Nós tivemos aqui ex-secretários que não têm essa formação aí. Próprio, com todo respeito, o senhor Eduardo Renda, que como vice-prefeito respondeu pela agricultura, pelo meio ambiente, e não tem essa formação na área. É da área do turismo, pelo que sei. E também, para assumir, tem que ter certidão, ao menos com relação à improbidade administrativa. Então, isso, por certo, eu acredito na boa fé, até prova em contrário. Está certo?